Vento infertuoso Vento poderoso Vento infertuoso Vento poderoso Vem a parvizar Vem a curar Vem a batizar Vem a curar Vento infertuoso Vento poderoso Vento impertuoso Vento poderoso Vem a batizar Vem a curar Vento infertuoso Vento infertuoso Vento infertuoso Sopra Vento do Espírito Sopra Vento do Espírito Vento infertuoso Vento infertuoso Vento infertuoso